Fala galeria do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estou aqui no lixesse.org para aquela partida de olho no lance vamos ver aqui quem que a gente encontra eu vou criar uma partida aqui eu não encontrei nada interessante por aqui jogos muito rápidos aí a turma não gosta muito de investir muito tempo aí nas partidas, né? na verdade a turma investe mais tempo porque eles jogam blitz 3 mais 0, 5 mais 0 mas fica a madrugada inteira jogando, né? então eu prefiro jogar uma aqui dessa e está bom por enquanto 15 mais 10 valendo pontos valendo pontos, tanto faz a cor aqui vamos só restringir um pouco o rating vamos colocar aqui de 2 a 2,400 15 mais 10, vamos ver se aparece não é muito popular e eu também restringi rating já fica um pouco mais mais difícil de aparecer alguém, né? vamos ver, tomara que apareça eu vou continuar dando uma olhada no salão será que eu perco o desafio que eu fiz se eu for no salão? não, continua o desafio lá tá bom inclusive cadê eu aqui no salão? talvez eu não me veja, né? pra eu não poder me clicar, né? faz sentido, faz sentido vamos ver aqui então 1 mais 0 amigável o que que é isso? 2.675 cara, forte aí, forte bom, se ninguém me chamar eu vou chamar alguém aqui vamos pegar esse aqui, 5 mais 8 então vamos nessa, vai não é tão pensada, né? não dá pra falar não dá pra pensar muito nessa, né? é melhor que blitz é melhor que blitz já foi, alguém já pegou pronto, achamos alguém aqui Ramonxin16, roxas legal, roxas boa partida tá meio alto o meu som aqui da tela, né? nossa, deixa eu fazer um lance antes que ele aborte pronto vamos abaixar aqui um pouquinho o som Ramonxin816, roxas você não sabe se o cara é espanhol, Ramonxin você não sabe se ele é chinês roxas é bem curioso esse nome aí bom, vamos lá na Petrofi defesa Petrofi ou defesa russa ele atacou meu peão de 5 eu ataquei o peão dele de 4 nada de se proteger vamos lá, ele capturou um peão eu expulso esse cavalo e será que ele vai vir com aquele sacrifício tentador de cavalo por F7 tem um nome, eu esqueci não foi vamos recuperar o peão não queremos jogar com o peão a menos apesar de que eu já vi esse gambito aí tem umas armadilhas legais eu podia ter tentado mas tudo bem vamos nessa vamos voltar simplesmente voltamos aqui com o nosso cachorro cachorro em F6 e aqui ele deve jogar D4, eu imagino ou cavalo C3 D4 eu vou desenvolver peça desenvolver aí o bispo da Roque ele deve jogar bispo G5 cavalo D2 ou bispo E2 mesmo bispo D3 talvez ou bispo C4 bispo C4 né mais ativo bispo D3 bom também bom também bom também ou da Roque ou não não eu quero desenvolver o meu bispo de casas claras e se eu não desenvolver ele agora ele joga um H3 aí e eu já não desenvolvo mais né vamos nessa aqui ó dá pra segurar o Roque aí e também dar Roque e ameaçar o rei dele não é muito porque ele consegue dar Roque a qualquer momento né então não dá pra eu ter a ilusão de que eu devia ter dado Roque pra atacar o rei dele nem nada disso bom ele já se incomodou com o meu bispo fez o question mark né H3 é o question mark e aí você vai capturar ou vai voltar né bom agora sim é hora de não tem bispo por H7 e nenhuma baixaria dessa né não vamos simplesmente dar Roque também vou fechar aqui um pouquinho a janela pessoal tá entrando um vento boa ele jogou aí C4 ô jogada agressiva C4 deixa o peão de D4 enfraquecido mas ganha espaço é bem arriscado isso hein bem arriscado ele tá querendo que eu jogue um cavalo C6 cavalo por D4 pra ele jogar bispo H7 sei lá eu vou jogar aí cavalo C6 vou atacar esse peão aí de D4 protegeu protegeu e agora hein dama D7 conectando as torres não faz mal esse lance né não faz mal não não faz mal não cavalo B4 não é mal também né tentando me livrar aí do par de bispos não é mal é a gente vai perder uns tempos porque depois ele vai jogar ah mas eu posso jogar com bispo em G6 hein não é mal eu acho que eu até gosto vamos nessa vamos nessa tentar ficar com par de bispos aí seria bom seria bom seria bom cavalo B4 uma tentativa de ficar com par de bispos provocando esse lance pra poder jogar bispo G6 provocando bispo E2 pra jogar bispo G6 e tentar vir com meu cachorro ali em C2 vamos ver o que vai jogar aí Ramon Xing roxas é um nome curioso né é um nome curioso defesa Petrofi defesa russa vamos recapitular aqui ó atacou o peão atacou tomou aqui o lance mais jogado é D4 opa aqui o lance mais jogado é D4 por um simples motivo D3 me ajuda né eu quero jogar cavalo aqui de qualquer maneira se ele tivesse jogado D4 por exemplo tem gente que joga D5 eu ia voltar o cavalo eu não gosto de ficar com meu cavalo aí em E4 então na verdade eu ganhei um tempo quando ele fez isso eu já ia jogar cavalo F6 de qualquer maneira bom ele jogou vamos ver o que foi jogou o cavalo deixou ficar com par de bispos foi uma opção inteligente dele eu acho porque desenvolve peça né ele estava atrasado em desenvolvimento por conta de D3 D4 C4 né mexeu muito os peões bom aqui eu vou pra minha ideia ou eu posso querer ficar com par de bispos ou eu posso querer jogar aqui e danificar a estrutura dele eu tenho só que ver se esse tiro não sai pela culatra né porque porque ele pode tentar alguns ataques com a coluna G aberta aí pra cima do meu rei então vamos calcular direito aí bispo por F3 G por F3 dama D7 o que ele vai jogar? rei H2 rei H2 e é difícil de continuar esse ataque na verdade não tem muita coisa talvez seja melhor ficar com par de bispos e tentar jogar de uma maneira aí jogar dama D7 torre 8 e tal é muito tentador jogar bispo por F3 e danificar a estrutura de peões dele e ainda eu ganho tempo com dama D7 e tal é que eu não vou ter nenhum ataque ali vencedor né mas aí o que eu poderia tentar fazer é tirar o cavalo jogar um cavalo H5 por exemplo pra jogar um F5 F4 aí começa a ficar bonita a coisa jogar um D5 em algum momento é tentador demais né eu vou abdicar aqui do par de bispos e vou pra essa ideia mesmo é tentador demais bom, aqui vamos mais uma vez dama D7 rei H2 provavelmente cavalo H5 ou cavalo H5 direto também pode ser jogado né cavalo H5 mantém a dama na diagonal de casas escuras pra jogar um F5 F4 F5 F4 onde eu prefiro minha dama se ele jogar F4 eu volto cavalo H5 vai deixar ele jogar cavalo E4 né é melhor manter minha dama aí pra ele não jogar cavalo E4 cavalo G5 que é chato eu vou manter minha dama aqui por enquanto mudei de ideia não vou pra cima desse peão ainda vou primeiro fazer esse que é primordial eu jogar aqui F5 tirar a casa de 4 do cavalo dele e aí eu vou manter minha dama e meu bispo aqui segurando a casa de G5 pra caso quando eu tirar cavalo pra H5 ele ganhe a casa de 4 pro cavalo quase ele vier com graça eu jogo F5 e ele não vai ter o lance cavalo G5 ele vai ter cavalo G3 então vamos olhar essa linha cavalo G3 não aí eu jogo cavalo pro G3 F4 será? não não cavalo H5 cavalo E4 F5 cavalo G3 cavalo F6 volta daí não cavalo G3 ele defende ele defende que coisa tem como impedir que ele jogue cavalo E4 deixa eu jogar D5 agora D5 que é um por cavalo por é D5 parece bom abrindo atividade vai trocar um pouco de peça são bispos de mesmas cores eu vou poder martelar em D4 eu acho que faz sentido esse lance aqui e aí fazer de D4 um alvo primeiro deixar pra explorar essas fraquezas depois eu gosto abre meu bispo eu gostei eu gostei desse lance impede o lance cavalo E4 então agora a gente tem essa vantagem ele não quis que o peão dele de D4 virasse um alvo avançou foi interessante mas agora eu tenho alguns caminhos o caminho mais direto agora sim é cavalo H5 agora sim eu acho que eu devo jogar porque eu impediu o lance cavalo E4 agora minha dama está protegendo o peão ele está ameaçando alguma coisa assim um contra-ataque aqui e tal não sei se está será que eu devo jogar C6 primeiro ou eu devo já partir para agressão ali na ala do rei eu acho que é hora de ir para a ala do rei vocês não acham? está maduro já não está maduro aí? então agora talvez eu possa jogar dama D7 dama D7 porque se ele vier com ideias eu jogo C6 minha dama vai estar protegendo em B7 eu estou atacando H3 e agora eu não preciso mais de duas peças segurando G5 só o bispo segurando G5 está bom dama D7 é o lance da vez segurando aqui até impedindo dama F5 também dama F5 poderia tentar segurar aí a posição dama F5 F4 dama D7 gostei desse lance tudo bem e agora sim nós vamos para essa ideia de cavalo H5 para jogar F5 F4 ou até mesmo em vez de F5 F4 jogar um F5 não tem mais bispo D6 esse peão aqui incomoda por causa disso outra ideia é jogar H6 cavalo H7 cavalo G5 é muito devagar né é muito devagar é muito devagar vamos nessa cavalo H5 ou cavalo E8 agora que eu vi que cavalo E8 tem a vantagem de quando eu for trazer a torre depois de F4 não não cavalo H5 cavalo H5 eu seguro a casa de F4 depois eu trago a torre com o cavalo bloqueando e aí vou para uns ataques ferozes opa chutei tudo aqui chutei tudo rapaz do céu é muita adrenalina é muita adrenalina é sair chutando tudo perdão pessoal perdão aqui eu estava comentando eu ia esticar a perna aqui chutei tudo eu estava comentando que eu ia jogar F5 F4 partir para o ataque vamos lá Ramon Ramon como estás Ramon Xing Rochas é legal está vindo para um ataque aí boa GG1 lance natural aí F5 expandindo jogar um pouco mais rápido agora que a gente abolou a estratégia porque eu usei bastante aí do tempo se ele jogar F4 eu estou feliz que aí esse bispo dele virou um peão eu ganho a casa de 4 para o cavalo e tal jogo com C6 jogo com as torres faço uns ataques aí estou feliz F4 eu acho que me ajuda se ele jogar ele não deve jogar F4 jogou caramba olha isso falei ele jogou né tá bom bloqueou o bispo dele virou um peãozão e agora é jogar estrategicamente ele vai querer dobrar na coluna F e tal essas coisas né tudo bem sem problemas estou pensando na seguinte estratégia C6 dama aqui em E6 calma deve ter algo melhor pensa com calma Rafael dá para martelar em F4 dá C6 dama C7 já temos aqui um alvo interessante vou jogar esse C6 estou querendo jogar faz tempo esse C6 estou achando que é importante esse lance esse lance de certa forma protege o peão central impede dele jogar C6 e tentar abrir o bispo ou ganhar casa para o cavalo acho que C6 restringe bem ele fixa aqui os peões dele nas casas escuras e eu posso tentar vir para cima aqui ou até mesmo com uma manobra de bispo lá em C7 talvez seja melhor ainda bom aqui ele atacou meu cavalo não adianta eu defender com o peão ele toma de qualquer maneira o peão não defende está cravado aqui eu acho que eu devo voltar o cavalo simplesmente sem medo de ser feliz meu cavalo já cumpriu o que queria aqui na casa de H5 já provocamos o avanço do peão e agora meu cavalo fica segurando a casa aqui para a dama dele não entrar e eu não comprometo meus peões do rei acho que faz sentido esse lance acho que faz sentido tudo bem eu perdi a pressão aqui perdi a pressão aqui mas tudo bem está vindo torre aqui em E8 ah rapaz agora vem vem ataque para cima de você agora eu posso até pensar em voltar aqui ele quer jogar dama G2 então eu vou jogar com o bispo aqui em C7 vou tirar o bispo da frente aqui da minha dama para minha dama ficar defendendo lá em G7 mas eu vou passar a torre primeiro vou trazer a última peça para o jogo vou trazer a torre primeiro estou sem pressa aqui e estou gostando dama G2 jogou aí ok ele quer vir com a dama aqui não sei ao certo o que passa vou continuar com a nossa estratégia passar o bispo para C7 e como ele não está mais segurando a casa de H5 daí eu posso até pensar no cavalo em H5 depois bispo D8 pressiona o bispo D3 e eu posso pensar nos táticos depois torre por seguido de bispo aqui dando cheque ganhando a dama várias ideias várias ideias temos tempo temos tempo temos tempo temos tempo Ramon Xing Rochas esse nome dele é muito bom gente e tem o 816 no meio é sensacional olha aí espectadores pão cheque cheio cheio loco davi paiva johanes gabriel HLM um grande abraço para vocês proteger o bispo né ok vamos seguir aí com o nosso com o nosso plano tirar o bispo do C7 já ele vai vir ele vai vir feliz aqui né com o dama em H4 vamos pensar aqui se não é melhor jogar o cavalo H5 primeiro eu gosto hein eu gosto porque aí quando eu jogar esse eu já estou ameaçando coisa se eu jogo esse agora ele vai gostar de jogar esse né eu dou espaço para ele jogar o dama H4 que ele quer então vamos nessa cavalo teimoso um cavalo teimoso em H5 ele que tinha saído daí ele volta para a casa de H5 um cavalo teimoso um cavalo teimoso um cavalo teimoso será que ele vai jogar aqui hein cavalo E2 eu acho que não dá tempo dessa manobra aí de cavalo E2 e eu estou pensando agora em manter o bispo segurando aqui ou então não estou pensando exatamente nisso eu ia falar então manter a dama segurando lá e colocar o bispo mas eu não quero colocar minha dama nessa coluna não vou deixar meu bispo segurando a entrada da dama dele e talvez jogar com a dama aqui em C7 para começar a martelar o peão de F4 temos alvos temos alvos temos alvos aí na posição Ramon Dilarjec um grande abraço aí para o Dilarjec mais um espectador aí da partida como é que estamos de tempo aí ele está melhor ele está melhor no tempo isso não tem a dúvida mas eu acho que a minha posição está um pouco melhor aqui estrategicamente falando em termos táticos assim eu acho que não tem nada acontecendo muito forte agora mas a gente tem alvos aqui e aqui ele está propondo algumas trocas está tentando aliviar um pouco a posição eu vou jogar com pressão forte agora mesmo vou deixar o meu bispo segurando a dama dele vou pressionar agora aqui em F4 os meus peões estão segurando aqui as entradas das torres ele vai ter que jogar cavalo aqui em E2 e ele começa a ficar sem muitas opções sem muitas opções o cavalo em E2 é um cavalo forte aí talvez eu vá querer dobrar aqui jogar uma dessas torres qual das duas eu subo melhor subir essa jogou cavalo E2 agora é dobrar torres vamos ver se é isso cavalo G3 ele não vai poder jogar o cavalo dele está preso aí o bonito foi isso o bonito foi isso e agora dá tempo de eu brigar pela coluna ele continua não tendo dama ali em H4 ele continua não tendo muitas coisas esse cavalo não pode sair daí só que se eu subir a torre ele pode jogar o cavalo é porque minha torre vai estar em defesa minha torre vai estar em defesa como é que eu devo manobrar aqui agora agora eu fiquei curioso aqui como que eu devo manobrar vamos pensar vocês entenderam a dificuldade se eu faço um lance como torre E6 por exemplo ele consegue mexer o cavalo ele consegue jogar cavalo G3 por exemplo aí eu não tenho mais tempo de capturar aqui porque minha torre está caindo tudo bem aí eu posso trocar as torres e depois jogar cavalo por por H4 parece bom é hora de brigar pela coluna E é hora de brigar pela coluna E Mendieta Chess chegou aí também grande abraço Pav ARR grande abraço é hora de brigar pela coluna ele não tem a entrada da dama ele não tem a entrada da torre está difícil para ele aqui está difícil para ele achar um lance está bem difícil para ele achar um recurso aqui na posição ele vai ter que jogar eu não consigo nem achar um lance para ele também talvez ele tenha que jogar torre G5 entregar material e tentar ganhar algum espaço torre G5 bispo por G5 G por F por G5 e aí ele ganha espaço para o bispo espaço para o cavalo acaba com ah não pode está cravado aqui o peão está cravado nem isso ele pode jogar torre G5 nem isso está cravado aqui o peão bispo por G5 ganha uma torre limpa nem isso ele tem acho que vai ter que ser esse mesmo e perder um peão ele vai ganhar coluna E e eu vou ganhar um peão tudo bem ele tem alguma compensação e o tempo igualou e o tempo igualou isso é muito bom eu acho que só sobrou o cavalo G3 para o nosso amigo que aqui eu estou ameaçando estou ameaçando algumas chatices aqui na posição posso até pensar em fazer uma triplicada aqui na coluna E depois não sei se funciona também não acho que eu posso ter que pensar em dobrar e depois vir com o bispo aqui e sacrificar o bispo preparar isso preparar isso talvez com o dama em F7 primeiro vamos dobrar primeiro depois pensar em defender o cavalo para poder jogar um bispo H4 e partir para cima do rei é interessante estou sentindo o cheiro de algumas coisas legais mas acho que ainda esse lance faz sentido bom ele preferiu jogar assim então é ok eu acho que aqui então trocar e capturar aqui realizar o lucrinho realizar o lucrinho aí né meu cavalo vai ficar segurando a casa de E6 se ele capturar de dama não vai ter cheque que seria incômodo eu acho que é isso e ele não tem esses intermediários aqui eu acho porque eu capturo aqui minha dama está protegendo depois eu sigo com o dama em F7 por exemplo simplesmente eu acho que está tudo bem então eu acho que não tem sacanagem aqui estou seguro estou seguro vamos nessa estou seguro de fazer esse lance dama por cavalo por F4 bispo por F4 dama por F4 dama E6 cheque rei H8 peão de F5 está seguro ele não tem aí dama D6 talvez tentando atacar minha torre não aí a gente troca as damas dama D6 dama por D6 C por D6 eu acho que está uma boa posição ele vai ter uns ataques aí dama por foi o melhor lance realmente agora eu tenho que pensar bem se eu quero fazer isso cavalo por F4 bispo por F4 ah o cavalo dele vai ficar cravado isso é excelente isso é excelente já me convenci foi suficiente para me convencer o fato de que o cavalo dele vai ficar cravado ele vai vir com dama cheque depois da troca tudo bem rei H8 mas o cavalo dele está cravado ele não vai ter um lance como o cavalo H5 que me incomodaria muito ameaçando uma bomba lá em G7 e tal então ele não vai ter só por isso que eu capturei aqui temos mais espectadores aí Lucas 14 21 29 grande abraço Sr. M grande abraço Van Dilson grande abraço Jas 1998 P Araújo grande abraço estamos jogando aí contra o Ramon Xing 816 roxas é muito legal esse nome tá não tem nada de legal mas tudo bem não sei porque que eu acho legal isso é que é mistura espanhol com chinês eu acho que é isso que eu gostei desse nome tem o roxa um negócio brasileiro ali no final acho que é isso e um número é um link muito aleatório e deu um miro grande abraço e agora o tempo começa a pesar agora o tempo começa a pesar eu tô com um tempo melhor no momento em que a minha posição tá melhor e aí por isso que eu já fiz o pré-move pra incomodar mesmo a questão do tempo e aí eu vou ficar ameaçando o Bispo lá em ele foi pra essa me surpreendeu me surpreendeu porque aqui eu acho que eu tenho esse aqui é bem forte o cavalo dele tá cravado que eu acho que ele vai abandonar na pressão do tempo aí eu tava calculando o Bispo aqui eu vou voltar esse lance aqui eu tava calculando antes dele fazer esse lance de Dama Bispo por Dama por Dama cheque Rei H8 e Dama C8 eu não ia poder tirar o Bispo muito longe senão ele ia capturar minha torre mas talvez eu pudesse simplificar não ah não acho que eu teria teria coisas aí Bispo é 7 primeiro e depois de Dama por B7 por exemplo o Bispo é H4 ele jogou ok e agora tô pensando aqui em Cavalo por Cavalo torre por só pra simplificar um pouquinho e jogar um Bispo aqui em H4 do que capturar a Dama dele direto bom também é eu acho que eu prefiro simplificar se eu jogo Cavalo se eu jogo Cavalo por Cavalo torre por Bispo Dama defende e aí eu troco tudo e vou pro final de torre contra Bispo né Cavalo por Cavalo torre por Bispo H4 ele não tem Bispo F4 ele vai ter que defender pode jogar Bispo pode jogar Bispo D1 talvez é que aí eu troco e jogo F4 pra cima do Bispo dele o Bispo dele tá mal pra caramba eu vou jogar isso aí vai ficar torre contra Bispo aqui o tempo dele não tá bom não tá colaborando não tá colaborando também acho que é por isso que ele já começou a jogar um pouquinho pior né aquele lance Dama C1 que ele fez eu não achei que foi muito bom perdeu um pouquinho de material né talvez ali Bispo por Cavalo mesmo desse mais luta seguido de Dama E6 cheque RH8 Dama C8 talvez desse mais luta legal aqui vamos realizar né e vamos pra esse final então bom torre em coluna aberta isso aqui não tem nem o que pensar torre em coluna aberta não é bem um final ainda tem Dama torre tem muita peça mas é eu quero trocar eu quero trocar as damas e ir pra um final é isso que eu quero fazer aqui eu vou botar as peças pesadas na coluna E e vou me infiltrar por lá o Bispo Mal dele aqui tá muito esse é um grande problema pra ele foi em cima disso que eu joguei né praticamente a partida toda tá ele abriu aí espaço pra Dama dele vir com ataques na coluna G aqui eu tenho algumas opções uma delas bem interessante é Dama E7 a outra é Dama F7 né com olho aqui na casa de H5 pra ser bem sincero eu gosto porque cara ele não tem como evitar ele não tem nem essa eu acho que esse aqui é meio forte e esse também são dois bem fortes Dama E7 ou Dama F7 são dois lances bem fortes mas eu acho que Dama E7 é mais se bem que eu tô começando a achar que não porque ali eu começo a ter uns temas é Dama E7 é forte talvez F7 seja mais mas eu vou eu vou no simples eu vou no Dama E7 dobrando aí as peças pesadas reivindicando aí a coluna E né de uma vez por todas e aí vou forçar para um final vou forçar para um final vou forçar para um final torre defende o peão e aí eu vou levar o meu rei aqui agora é hora de levar o rei ele vai jogar Bispo E3 jogou aí deixou minha torre livre tá bom o Bispo dele continua mal isso eu gosto hora de levar o rei agora sim aquele final que eu queria final de Bispo aí torre contra Bispo eu tenho um peão a mais também vai fazer bastante diferença nesse final esse peão a mais e o tempo o meu tempo tá melhor agora são 10 segundos de acréscimo com menos peças tá tranquilo dele jogar esse final também o tempo dele não cai não não cai não não cai não não cai não A4 vamos levar o rei B4 será se ele jogar a 5 eu jogo a 6 e paro qualquer ambição dele aqui de fazer alguma coisa assim e vim com sacrifício aqui e passar peão e tal Zazalameus grande abraço Ravine grande abraço B4 devo jogar a 6 agora? sinto que devo sinto que devo parar as ambições dele na na ala da dama tem que estar um B5 aí eu acho que ele não tem nada não tem nada posso até tomar até tomar duas vezes é eu achei que ele não ia ter problema com o tempo mas ele não fizer uns dois ou três lances rapidinho agora aí ele vai perdendo tempo levar o rei acho que ele vai perdendo tempo vai deixar na falta de um lance o tempo vai caindo e a pessoa deixa quieto legal boa partida boa partida eu gostei dessa partida achei que a gente conseguiu encaixar nossa é a terceira vez que eu jogo com ele eu não sabia a segunda 2x0 não tem 3 aqui o que é esse aqui bom está 2x0 talvez mais um de hoje 3 olha que legal eu não sabia que eu já tinha jogado tantas vezes aí contra o Ramon Shing 816 roxias bacana mas eu achei que encaixou bem o tema os nossos planos aqui né bom aqui abertura desenvolver peça só não fazer besteira nada demais aqui já começa a ficar legal a ideia era de ficar com um par de bispos e aí ele preferiu desenvolver peça realmente esse lance permitiria bastante atividade aqui para as negras aí veio o bispo por aqui foi uma decisão que eu tive que tomar eu gostei até conseguimos explorar isso durante a partida mas outra ideia era permanecer com o par de bispos de bispos e tentar jogar o meio jogo jogar alguma coisa mais posicional pouco a pouco melhorar as peças pensar em alguma estratégia eu preferi realmente danificar e tentar explorar isso no longo prazo acabou dando certo D5 eu gostei desse lance também na tentativa de abrir para o bispo de segurar o peão dele aqui nessa casa escura eu gostei desse lance evitar o cavalo aqui em E4 acabou que ele não trocou ele avançou eu não sei se esse lance foi bom ele ficou com o bispo mais mal ainda o cavalo sem mobilidade nenhuma mas ele evitou de ficar com D4 alvo de cara mas ele acabou sendo alvo de qualquer jeito D4 aí D7 evitando a entrada dele da dama que poderia defender tudo com o tempo sobre o peão eu acho que eu gostei dessa partida não vi nada de que eu tenha me arrependido aqui talvez talvez aqui nesse miolo que alguma coisa pudesse ter sido melhor aqui ele errou aqui já começou a complicar para ele aqui com certeza eu errei aqui com certeza eu acho que tinham ataques mais fortes eu não estava de olho nisso mas eu acho que talvez partir para cima do rei dele combinar aqui entrada de torre com dama então eu acho que ao invés de trocar as damas a Engine com certeza deve preferir se eu colocar no Engine e partir para ataque contra o rei não fazer isso que eu fiz agora entre humanos eu gosto de simplificar e jogar um final eu gosto de eu sei que talvez tenha algum jeito de ganhar mais rápido mas eu prefiro assim eu acho seguro é um caminho seguro e certeiro então eu prefiro vamos dar uma olhada aqui na Engine vou dar uma boa noite aqui para o pessoal boa noite galerinha e vamos lá é olha só que legal eu cometi uma imprecisão na partida toda não é à toa que eu estava feliz que eu fiquei feliz com essa partida com o meu desempenho eu realmente senti que eu não tinha feito nenhuma besteira agora naquele ataque lá eu acho que o computador devia me dar alguma coisa mais forte ali não tinha não deixa eu ver provavelmente né provavelmente eu tinha alguma coisa mais forte e ele cometeu aí três erros né três erros errou mais aí três imprecisões e três erros mas aqui olha só vamos ver naquela posição de ataque ali onde eu joguei Dama E7 nessa posição aqui Dama F7 o computador gosta mais mas ele não reclama do Dama E7 não está muito pareio aqui né porque ele deu menos 7.7 Dama E7 mas Dama F7 o computador evita trocar peça aqui ó a continuação dele não tem não tem troca de peça não ele vai para Dama F7 RG3 Dama G6 ele vai para essas linhas aí Dama E7 ele gosta da mesma forma ele gosta da mesma forma vai para uma coisa mais aí aí eu faço esse ele também não sugere trocar Dama aqui ele sugere Dama em F7 manter as Damas eu sei que a Engine faz isso né a Engine eles tem uma capacidade de cálculo maior do que a minha e eles conseguem calcular que é melhor com mais peças para ganhar mais rápido né mas eu gosto aqui desse caminho seguro poxa que bacana eu achei que aqui eu pudesse ter feito algum erro alguma coisa que a Engine não tivesse gostado mas realmente foi aí uma partida e apenas uma imprecisão qual foi a imprecisão aqui Bispo D8 o que ele manda jogar aqui Cavalo H5 direto Cavalo H5 com menos 2.6 e aí Bispo D8 vai para menos 2.0 legal tudo bem Engine né coisa de Engine talvez tenha coisa aí para é difícil eu tentar explicar porque ele prefere esse aqui e ao outro né mas tudo bem ele prefere jogar com a Dama aqui em D8 para ficar com com força nessa diagonal de casas escuras é outra estratégia eu não pensei nessa estratégia durante a partida nem considerei essa estratégia mas pelo visto era mais forte mas tudo bem foi uma boa partida eu gostei aí espero que vocês também tenham gostado tá bom pessoal e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima valeu